Música 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 Amiga, eu não estou fazendo o passo não, a gente tem que voltar a conversar, deixe de fogo, vá Música 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 Amiga, eu nunca mais briguei, faz muito teu, porque eu não, mentira, briguei no começo do ano, foi a semana passada, retrasado no rai, mas eu nunca mais briguei Música 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 Prantiremo, dorime, amelo Comanarei, perdoe, amelo Viver, viver, amelo Prantiremo, amelo